Olha aí galera, quem gosta de trabalhar não escolhe horário, pelo menos comigo é assim Tô com uma encomenda aqui fresca, como vocês já sabem aí, de 30 ovos pra um cliente E como eu nunca mandei 30 numa única cestinha, ou seja, caixinha de isopor né De 30 de uma vez, eu tô aqui me organizando, preparando tudo pra dar certo Vou deixar assim, pelo menos até o dia amanhecer né Quanto mais tempo aqui fresquinho e conservado, melhor pro cliente, beleza? E olha aqui como é que tá essa bandeja aí ficar Noto que eu vou girar, vocês vão ver que fica tudo bem, né? Uniforme preso As pontas não tá aparecendo aqui do outro lado, tá assim pra vocês terem uma noção, correto? Onde lá dentro do isopor já tem outra camada ao fundo, esperando essa Pra depois eu colocar outra aqui no meio da superfície Protegendo uma da outra Tá aqui o isopor Organizadamente com outra camada aqui Já esperando pra não haver o impacto diretamente com o isopor, ou seja No fundo do isopor Logo mais depois, eu entro com outra camada ao meio, certo? Botando a outra camada, que eu ainda vou preparar, tá aqui o colchão já preparado Pra colocar por cima dessa aqui, ou seja Note que essa tá furada e não totalmente, correto? Não ultrapassa Então colocando os ovos aqui, coloco aqui por cima dessa camada Com uma divisória, pra vocês entenderem Aí coloco Por cima coloco os tampão, que é de normal Finalizando aí O processo de embalagem Tudo isso aqui dentro do isopor Mandando pra meu cliente Como vocês já conhecem o meu trabalho e sabem como é que funciona Umas anilhazinhas de brinde Contendo a marca da fera, né? Isso tá aqui, ó Além de numerada, contém meu nome, ó Ed Boy Beleza? Isso aqui é brinde Quem compra não paga mais nada por isso Só deixando claro aí, esclarecendo pra vocês Como é que eu gosto de trabalhar aí De repente passa até uma ideazinha pra quem tá começando aí Ou quem já tá no ramo, pretende melhorar a taxa de eclosão Sendo que eu, graças a Deus, venho me dando bem na taxa de eclosão Deve vir essa embalagem Como vocês sabem aí, ó Furado de um lado pro outro Mas não corre risco algum Né? De cair um ovo Suspensa aí pra vocês verem Beleza? Quanto menos abalo Ou seja, impacto nos ovos A melhor taxa de eclosão Se tratando de ocorrer, isso é complicado No isopor parece que eles estão tendo bem mais cuidado Já que eu deixo um aviso Cuidado dobrado, produto frágil Os ovos, beleza? Dele já uma boa madrugada pra geral Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau